Rapaziada, aqui é o seguinte, volta-se os jogos Baianinho vs o Pinto do Sul Agora o jogo é de 40 mil E o Baianinho leva uma branca na série Leva uma branquinha aqui de De Pinto, acredite se quiser O Pintinho levando Uma série na frente do Baianinho Uma ficha na frente do Baianinho E o Baianinho levando uma branca na série 40 mil reais E olha quem chegou aí Maicon de Teixeira Freitas O moleque de Jucurusul Passeando por aqui com o seu boné de Jacarezinho Maicon que hoje foi vítima aqui do Pintinho Pintinho fazendo o serviço Batendo nos mais fortes do Brasil Ao vivo Sem vergonha nenhuma O homem é um monstro José Carlos Certeza, não há mais dúvida não Tá bom? Não existe mais dúvida Quanto a isso daí Galera, o Baianinho de Mauá Tava jogando aqui Eu tava vendo ele Eu tava sentado ali Tava olhando ele Aí ele fez assim pra mim Mãe Aí eu tava lá ocupado Não deu pra mim Agora eu vim assistir o Baianinho jogar aqui Ver se ele volta o jogo dele Porque esse jogo parece que não é o dele não Quero mandar um abraço aqui pra minha belíssima esposa Meu filho Meu pai, minha mãe Meus patrocinadores Batpix, Botogames Forra Cacheta Abraço os canais aí que dá força pra nós também E tamo junto é nóis Valeu galera Agora vamos se procurar Márcio Amanhã Baianinho vs Michael 8 horas da noite Confirmado No bolinho No bolinho É No bolinho Vai dar jogo sim É o meu aqui Não tem que ligar Ele No bolinho No bolinho Ele quer só toda hora Pronto Crianças e crianças Após uma breve Após um breve Pronunciamento do garoto de Jucurusul Agora vamos pro jogo aí de 40 mil reais Eita Poxa É um tufo A gente tem mais de 40 ali Errou Baianinho Será que tem 10 mil Cada montinho Naquele 40 mil É 40 mil reais Agora Ô Ô Michel Não é nada Mas Às vezes Pode Salvar né Às vezes Pode salvar O cara aí De algum acidente Imagina se mata uma bola Super difícil A bola Dá uma girada Lá E acaba Dando branca Você escapa É nesse momento Que isso daí É importante Então 40 mil reais O valor do jogo Em espécie Beleza Beleza Boa Roberto Beleza Beleza Vai Gosto Toma Gosto Tak É Olha Bolas O que é isso? É Corinne Você é fã do Chaves, hein? O Baianinho é guerreiro porque o show não deve parar, mas na boa, hoje não é a noite dele. Poderia ter parado mais cedo, talvez, né? Não, mas na verdade é assim mesmo, né? Hoje, na verdade, quem veio jogando sinuca além do normal foi o Pintinho. E vejam que existe uma plateia ali, ninguém afasta-se das câmeras, todo mundo ainda ligadinho aqui na jogatina. Então o jogo não para por nada hoje, já quase 4 horas na madruga e nós ainda aqui com o Baianinho e o Pintinho. O Pintinho e o Baianinho, o jogo, não, para não, para não, para não, para não. Por que ele venceu? Ah, ele joga muito, viu? Vocês não têm visto, ele jogou com o Maicon agora há pouco também, foi o verdadeiro show do Pintinho no Maicon ali, venceu tudo a zero, duas séries. Então o moleque tá pegando bem aqui nas mesas, ele nasceu nessas mesas do sul aqui, né? Opa? Opa, é que ele queira a partida... Opa! Opa! Ame o tempo da Flávia, né? Opa! Opa! Ameia! Menasso, fazemos a Maria, Mari, Landa. Obrigado. 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 Amém. 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 Dois a um. Dois a um, ah. Romário, se o presença da州. O Belm sempre aqui. O cara do do pai. O cara do do palma do interior. Vamos mandar? Pode pegar, então tá valendo Deixando lá, não sei porque eu tô na raça É, ó, valeu Delice Delice, é tanta vida aqui, Delice Mas para o setor é o mesmo Valeu, tô aqui, é o que eu chego Deixando lá, eu sou o que eu tô na raça Deixa eu ficar assim na parte, tá todo Delice, tá na parte Delice, tá na fila Ô, Delice, você já tá indo Já tá indo os 500, tá Delice Força, baianinos Força, baianinos Deixa eu pegar alguém aqui Lá no resto, essa esporra 3 a 1 baianinos aqui O galera vale 40 mil reais Vamos lá G2, 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 G2. G2, 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 G1, G2, 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 G1, 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 G Obrigado. 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 Delícia, tem saldo pra você? Delícia. O que você traduz? Um parceiro que chama Delisa e tem saldo pra você. Delícia? Delícia. Ele come. Ele come. O que esse homem come? Ele come. Um cara pôr eu pagar mais de tesca. Obrigado. Delece. Vamos deixar de trás. É isso que você tem mais um negócio. Não sei se eu tenho mais um negócio. Não sei se eu tenho... É nada. Já tenho que dar uma outra massa séria. Foi bom. Foi lá. Vamos lá galera, vamos ver aqui Vamos lá Tem que dar mais de 400 Tem que dar mais de 400 Ele ganhou como o Feriano Ele ganhou uma branca por 100 Se não, é eu Não dá não Mas ele está olhando 100, 200 Deixa ele apelar Eu achei que você estava abrindo Você viu o acerto que fala Você não já tinha lá A gente já tinha Dizendo o seu Que ele ganhou a área certa É gente Viro na mão para o senso Viro na mão para o senso A série Vai, quanto mais é? Tá bom? Essa série 2 a 2 2 a 2 Vai na frente de novo Bom dia, bom dia gente, tava comendo aqui uma Laminuta Aqui no Rio Grande do Sul, o PF chama de Laminuta Que é arroz, feijão, bife, salada e eggs Beleza? Então voltei aqui a falar Por emoção, salve JR, damos Jack Bom dia, mas o que foi que aconteceu com o Colibir? Ele foi para o hospital? Não Não, ele passou mal aí, tá com... Quem não sabe, o Colibir foi atropelado De verdade, sem zoeira, né? E aí ele veio aqui pro sul e começou a sentir umas tonturas, uns negócios Aí começou de AVC no Colibir Inclusive ele tinha que estar lá no médico E... Ele não foi, tá aqui teimando Parece que ele vai deixar pra ir em São Paulo, mas tá de boa O Baianino ganhou alguma melhor de 3, 5 séries do Pintinho? Ganhou sim Ganhou e... Com isso, agora o jogo aumentou Agora é pra quem bate 4 séries, né? Cada série quem bate 4, o Pintinho tem uma de frente Com todas as séries, o Baianino levando uma branca pro séries E aí não tem uma de frente E aí não tem alteração Pode ser então, moço Não tem alteração É por causa do mais não, você Nath Mas ele só fala É uma falsa É uma falsa Essa falsa É uma falsa Nath Pela Não tem alteração É uma falsa Eu deixo de curar Não tiro aqui, mano, ela Para aí Pô, só Fica, dá um tainto aí Para aí Tá lá o velhote 3x2 3x2 pro Baianinho 2x0 Chance do Baianinho fechar essa série aqui empatando Empatando não, ficando 2x0 Ui, quase Não tem nada, tá com sorte Vixe, velhote. Pronto, crianças e crianças. 2 a 0 de série pro velho. Ele tem que bater mais duas pra poder levar o dinheiro, tá? Pra poder levar o dinheiro, senão ele não leva a grana. Então tem que bater mais duas séries. O Pintinho tem que bater duas pra empatar. Aqui ficou pra quem bate quatro séries. O Baianinho leva uma branca pro série. E o Pintinho uma partida de frente. Vixe, meu Deus. Essa quase vai, hein? Vixe, vixe. Vixe, vixe. É a nossa senhora. Obrigado. Obrigado. Um a um aqui, o baianão bate, duas séries, prato feito, bife, ovo, arroz, feijão, salada, isso Jean, mas aqui na cidade esse prato chama-se La Minuta. Eu conheço o Pinto, quando o Pinto amolece um jogo é difícil o homem estar tendo um jogo. Talvez quando você não pôde o Pinto, ele possa estar reagindo. Se ele tem experiência, você não conhece o Pinto há mais tempo. O que é o Pinto? Deixa acontecer, eu conheço o Pinto. Cada vez o Pinto nas cabeçadas vai ter uma certa trabalhada. O Júlio Snooker, ele tá achando que o Júlio Snooker conheceu o Pinto. Ele disse que não conhece o Pinto. O Júlio Snooker? Se for pelo Instagram dele, ele nunca viu, não. Porque que Instagram é aquele, viu? Ele só conhece o que ele tem. Já viu o Instagram do Celso? Nunca vi, não. Não, nem passa lá. O que que tem, não? Se você mexer, eu te... 8h20. É o horário... Camarola. É o horário... Camarola. É o horário... Hora, né? 4h30. 4h30. 4h20 falando bom. Ah, o homem que conhece o Pinto há tanto tempo. Ó, do YouTube. O que eu mais gosto é o Galinho. Não, só conheço o Pinto. Fala, rapaziada. Vocês estão acordados ainda? Ainda tem alguém aí na... Na nossa live assistindo a esse jogão... Pinto... Folha de A4... E Baianinho de Mauá. Fala, Daniel Pangeia. Salve, bichão. Acordadinho trabalhando, né? Mais velho que eu passei. O meu querido JR. Falei com ele aqui. Inclusive... A esposa dele... Mandou mensagem pra gente, né? Que ele não tinha entrado em contato com ela. Ela tava meio... Desesperada. Aí a gente falou com ele aqui. Parece que ele... Vai tentar. Eita, poxa. Você acha que o Pinto cansou, Masdec? Você conhece o Pinto? Acho que o Pinto deu uma molhecidade, né? Mas a qualquer momento Ele pode voltar a endurecer no jogo Mas até que diga a ele Pra ir pro Mouran, assim chega em Barueri Aqui ninguém dorme Aqui ninguém dorme Isso que dorme nós põe pra fora Daqui a pouco o Pagno começa a vender Microfone, bateria Panela, tripé Clique Digite tripé Digite bateria Fala nisso, Júnior, tem um aqui e outro lá Digite microfone O Galinha foi dormir Mas quando a gente dormiu A gente tem que fazer o live Não, aí ele olha lá E o Paulo Conta isso que tem Aí ele chega e ele tá Tá faltando O dele tá todo errado no placar A gente chega pro Paulo Dizendo que ele tá faltando Tá faltando E o dele perde Não, ele passa meia hora longe Ele chega e fala assim Pessoal, como é que tá a imagem? Como é que tá o som? Nem olha e vai embora de novo Aí volta Tô furado Aí volta Tô furado Essas bolinhas pequenas Vixe Maria, que isso? O Galinha foi dormir lá Pra daqui a pouco ele chegar e fazer live O Galinha tá usando a técnica agora do Descanse enquanto os outros trabalham Depois ele volta e pega O Os vídeos aqui exclusivos Só ele Aí ficou daquele jeitinho, Galinha Galinha não pinto 2x1 Gisele Rinaldo Gisele Rinaldo Você ainda tá por aí, meu filho? Ninguém dorme, ninguém dorme Vixe Pinto Bom dia Jair Manuel Seja bem-vindo a esse pequeno canal E bom dia pra quem tá aí na nossa live E não se inscreveu pra poder falar com a gente Tem que tá inscrito aqui no canal Para que possa interagir com o canal, tá gente? Vixe Pinto Linda bola, mexeu 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 no bagulho Vixe, Mário O meu querido Alexandre, é melhor do 6 O meu querido Alexandre, é melhor do 6 Vixe, Vixe Vixe, Vixe Vixe Sem querer Ó Eu achei que tinha um microfone sem frio, sabe? Vixe 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 O Deilton Oliveira assistindo de Rondônia, salve meu querido Tá lá em Vilhena, brigadinho aí por estar com músculo nessa madrugada Assistindo a Baianinho de Mauá 3x0 pro velhote Tá 3x0 de série 3x0 de série pro Baianinho, o Baianinho bater mais uma, come a paca 3x0 de série É verdade, é melhor de 7 viu gente, verdade, verdade mesmo Isso é impossível Pinto toma, toma uma anabolizante tá Ele toma anabolizante não, Jean Gonzaga, olha a magreza que tá o Pinto 40 mil reais, 40 mil reais de grana Valendo aqui nesse jogo É verdade, Pongé, é eu e o Demilha Gata aqui Que aí fica empate né, como é que o cara vai vencer Se ficar 3x3 não existe isso É verdade, é melhor de 7 mesmo Desculpa a vergonha aqui, que eu nem raciocinei na hora Chega uma, tô fazendo um live desde que hora que estiver 9 horas de live O raciocínio do peão Chega uma hora que Fraqueja né É que bate 4x0, Delis, na melhor de 7 Cheiro do Pintinho bem jogado Não, a bola segurou hein A bola não desceu mais pra ficar colada É, olha a bola O menino é Um animal Baiano Joga demais E executou o Pinto 2x0 o Pintinho Daniel Pangeia Poxa mano Vou tentar Se eu não conseguir hoje com ele que ele tá cansado Eu vou pegar um momento aí Vou falar pra ele fazer Essa chamada pro seu canal aí, beleza? Já faz isso? Tô organizando, faz isso Não garanto nada que as vezes eu acabo esquecendo Mas Vou tentar, tá bom? Vladimir Soares Eu também sou fã seu Só o fato de você ser fã do Mazutec Já Te qualifica pra ser boa pessoa, viu? E gostar de um ao acabado Que nem eu É poucos De frente O Maianino vai dar um tapinha Tá lá Dois a um Dois a um Nove horas de live Nós somos 55% O senhor tá cansado O meu também Segura bem É, eu tô a um, meu Coitado de carro de terra O outro Isso é top Carregou dois, tá bom Carregou dois, tá bom É 120, né? É 120, não É 120 É 130 É bonito 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 Eu uso o ventilador também Aí que gastava tudo de bateria Nossa, Pintinho Deixar a bola dessa daí Pro Baianinho É Assinar a derrota Dessa partida Correu demais Vai ter que acertar Na Na graxa ali O Baianinho Pode empatar Dois a dois Olha lá Eu sou o cara Jean Gonzaga Não sou nada Eu sou um simples Pletinho Barrigudinho Tentando lugar ao sol Mas obrigado pela gentileza Antônio Sabe Antônio lá de Bozor De Brasília Vai vir para o torneio do Gordo Então Temos que ver aí se O Gordo vai Vai autorizar Transmissões, né? Porque se a gente for aí Para Para a jogatina Em Brasília E não tiver Como fazer live Para mim É uma Uma viagem Ruim, né? Então eu preciso Que haja uma Uma confirmação De que eu posso Chegar lá e Fazer as transmissões Aí a gente vai Seria um prazer Estar de novo Na Capital do Brasil E principalmente No Campinou Que tem uma rede Hoteleira espetacular Hotéis Bons e baratos Ali na Na proximidade Do Campinou Vou ver Com as minhas fontes Aí se vai Poder ser Ser Feito As lives Que tem uma carreira Às minhas fontes Nas riskas Atos Que tem uma importance Minha demonstration Aality É Minha 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 Hiro Minha Menor Minha 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 Mata a primeira bolinha ali É, o baileiro tem tudo para levar os 20 mil do pintinho Eu estava no Paraná bancando o Bozó Ah, tá, entendi Você põe o Bozó, né? É você, baixinho, fala para mim Ah, não estou lembrado mais ou menos não No torneio do Alessandro Ou no torneio do 3x3 Torneio do velhinho lá, esqueci o nome dele agora Show de bola, valeu, obrigado aí para a audiência Então vamos ver se dá para a gente ir para Brasília Seria um prazer estar lá de novo Apesar que em abril tem o torneio aqui de Curitiba De repente fazer já uma viagem só Vai em Brasília e desce para Curitiba É, vocês que estavam com saudade do Baiani jogando aí pesado no dinheiro Estão aí com a sua vontade feita, viu? Bancado pelo Maracajá Que está ali como um capataz Vendo o seu empregado trabalhar Só falta pegar o chicote e chelepe, chelepe Vixe É, se o Baianinho vencer aqui, gente, fica tudo empatado, tá? Não ganha nem perde, nem perde nem ganha E não sei se o Pinto joga outra O Pinto ganhava duas séries do Baianinho Aqui deixou o Baianinho recuperar-se Boa defesa Fez ano contra a pele Rapaz, vai dar cinco horas da manhã, já, hein? Defesa aplicada do Baianinho O Pintinho joga Ruim ali, hein? Se o Baianinho caprichar direitinho, dá para finalizar aqui E acabar com o jogo É, aí acabou Pode avisar os parentes Pode beijar o defunto Fechar o caixão E vamos ver se o Pinto vai outra Ah, não, rapaz Pelo amor de Deus O Maracajá agora deu Um ciricutica ali Quase desmaia com essa bola Que errou o Baianinho, hein? Bola razoavelmente boa de ser Executada Acabou não conseguindo Tá gastando as QTC aí, Panjé? Comeu a paca aqui Tudo empatado E agora? 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 E agora?